Então, na nossa aula de hoje, vou falar com vocês sobre os Lepidópteros Praga. Nós falamos das características desta ordem, que a principal característica dessa ordem são insetos. O nome Lepidóptero vem do grego Lepidon, escamas, e Pterasas. Então, asas recobertas por escamas. As borboletas, as mariposas, têm suas asas recobertas por micro escamas. É uma asa membranosa recoberta por essas escamas. Então, o nome da ordem é devido a essa principal característica de ter as asas recobertas por escamas. E o nome dos indivíduos popularmente que são representantes dessa ordem, que temos milhares de espécies, são conhecidos como borboletas e mariposas na fase adulta. Na fase larval, nós temos mandaruvai, fase larval de Lepidóptero, lagartas, popularmente chamadas aí, também são fases larvais. E aí nós temos muitas espécies desses Lepidópteros distribuídos pelo mundo. E grandes, muitas dessas espécies são pragas agrícolas importantes. são agentes que causam danos em folhas por se alimentar, né? A fase larval tem o aparelho bucal mastigador. A fase adulta, as borboletas e mariposas, elas não causam dano na cultura. Eles se alimentam de néctar, de flores, né? Se alimentam ali de outros exudados de plantas, mas não comem folha, porque o aparelho bucal dos adultos é totalmente diferente. As borboletas têm o aparelho bucal chamado de espirotromba, que é associado para alimentação de néctar e de outras substâncias líquidas. Mas a fase larval tem o aparelho bucal aí, mastigador e é altamente destrutiva quando a gente tem os instres mais perto de se tornar pupa. Quando elas estão maiorzinhas, consomem uma grande quantidade de folhas, de flores, de frutos, de raízes. Nós temos pragas aí de parte aérea, pragas de sistema radicular. Então, vamos falar de algumas espécies aí de lepidópteros que são pragas. Essa imagem que vocês estão vendo é da fase larval da lagarta e da soja. Uma praga importante aí da cultura da soja, anticartes e gematares. Vou falar por famílias, tá? Vem a família, depois vem o gênero, vem a espécie. A família não se agrupa, né? Indivíduos que têm características semelhantes entre eles, tá? Pertencentes aí à mesma família. A família de lepidópteros e castimides englobam mariposas desde pequenas, médias e de cores bem vistosas. As antenas delas são clavadas. As clavadas são aquelas antenas que elas dão uma dilatada na pontinha e depois uma leve afinilada, né? Elas têm hábitos aí diurnos, voam em geral nas horas mais quentes, né? Uma espécie importante pra agricultura é a Telkin lycus, que é conhecida popularmente como broca grande da cana-de-açúcar. Uma praga de importância, né? Pra os canaviais do Nordeste brasileiro. Aqui vocês veem um colmo de cana-de-açúcar destruído aí pela ação da fase larval, né? Da Telkin lycus. E aqui o orifício de saída, né? Porque ela fica ali na fase larval, ela sai e aqui a pulpa dela. Depois vem a fase adulta de borbolê, de mariposa, né? E ela vai fazer a reprodução e iniciar novamente o ciclo. Aqui vocês conseguem ver a fase larval ainda dentro do colmo. Olha como é grande. Por isso que ela tem esse nome popular de broca grande, né? Da cana-de-açúcar. Ela já tá nos seus últimos ínsteres larvais, mas ela tem um alto poder de destrução porque ela precisa de muito alimento. Então ela vai consumindo os comos. Esses comos danificados não vão ter valor comercial. Porque vai ter ali, além da redução da matéria, do açúcar que ela tá consumindo, né? Esse dano causado no colmo é porta de entrada pra micro-organismo que começa um processo fermentativo naquele colmo e vai perder o açúcar útil, que é matéria-prima na usina, né? Na produção de açúcar e também de etanol. Família noctuíde. É uma família que tem uma grande diversidade de pragas dentro dessa família de lepidópteos, tá? Dentro dessa família compreende cerca de 20 mil espécies e muitas pragas brasileiras, né? Que tem problema aqui na agricultura brasileira se enquadram dentro dessa família. Algumas lagartas dessas famílias têm inclusive hábito canibal, quando você, por exemplo, coloca dentro de um mesmo potinho lá no laboratório uma criação artificial desses insetos, criação pra pesquisa. Você não pode colocar duas lagartinhas no mesmo potinho de dieta artificial, você tem que individualizar, porque elas são canibais. Uma come a outra. As principais espécies, vamos falar de algumas espécies dessa família, tem muitas outras, como a gente falou aqui. Tem mais de 20 mil, mas vamos falar de algumas que são de status aí. Uma é a atizânia agrifina, que é a mariposa imperador. Ela tem uma beleza muito grande, né? Ela não chega que a gente fala... Eu queria citar ela mesmo pela beleza dela. Não tenho conhecimento aí dela, de uma cultura que ela é considerada praga, né? Mas ela tem um... Olha como ela é grande. Uma adulta aí da atizânia agrifina. Muito bonita, né? Ela tem a capacidade, essa espécie, a atizânia, de se camuflar, porque ela fica nos caules, nos troncos de árvores, né? E ela se camufla naquela coloração acinzentada que muitos troncos de árvores apresentam. Vamos falar agora de algumas pragas. Agrótese Y. Com certeza vocês já ouviram falar da lagarta rosca. Uma praga importante de diversas culturas, porque ela danifica a fase inicial do desenvolvimento das culturas. Ela corta ali na base da plântula, né? Uma praga importante de milho, de cana-de-açúcar, de arroz e de muitas outras culturas. Aqui mostrando a agrótese Y e uma planta de milho. Ela corta a planta ali, rente ao solo, na fase inicial do desenvolvimento dessa planta. Então, a praga importante e o produtor, como os técnicos, tem que ficar de olho nessa praga. É uma praga ali de solo, né? A espadópera fruta e perda, chamada de lagarta militar, lagarta do cartucho. Esse nome de lagarta do cartucho, porque a cultura do milho foi uma das primeiras culturas que foi relatada a presença dessa praga. Mas ela não é uma praga específica do milho. Causa danos em diversas e dezenas e dezenas de outras culturas. Ela não é específica do milho, apesar desse nome popular de ser chamada de lagarta do cartucho do milho. Ela ataca aqui, como exemplo, o milho, a cana-de-açúcar, o arroz, o budão, amendoim e diversas outras culturas. Tomate. Aqui mostrando a imagem dela. Ela aqui já está no próximo à fase de pulpa. Ela já está grandinha. Quando ela eclode do ovo, no primeiro insta, ela é minúscula, né? E ela vai se alimentando, ocorrendo as equidizes, né? As trocas do exoesqueleto, crescendo até chegar na fase de pulpa e depois adulto. Outra praga da família noctuíde, falando aí de lepidópteros praga, é a licoverpa zeia, chamada popularmente de lagarta da espiga. Só que ela não ataca só milho, né? Tem esse nome aí de lagarta da espiga. Mas ela ataca diversas outras culturas, como exemplo aqui, o tomate, o algodão, diversas outras. A licoverpa armígera, que eu já comentei com vocês aqui dela. Os relatos de presença da armígera aqui no Brasil não são antigos, né? Em 2011, foi os primeiros relatos de identificação da licoverpa armígera no território brasileiro. Pode ser que ela estava aqui mais tempo, mas que foi identificado problemas mesmo da armígera na agricultura brasileira. Foi em 2011. Uma lagarta que foi introduzida, não sabemos como, no território brasileiro. Mas já chegou com resistência aos principais exceticidas usados pelo controle de praga. Então, foi difícil de controlar. Ela está ainda no nosso território aí, só que agora temos mais ferramentas para controlar ela. Ela é altamente polífaga. O que é altamente polífaga? Come diversos tipos de planta, tá? Há diversas culturas que são afetadas por essa praga, por esse lepidóptero praga. E ela é altamente destrutiva. Aqui nós temos, mostrando para vocês, a licoverpa zé, a licoverpa armígera. Os adultos, as mariposinhas, né? São da mesma gênero, espécies diferentes. Temos aí, tanto na fase adulta como na fase larval, é difícil, às vezes, diferenciar, né? Os indivíduos adultos e as fases de lagartas também. Mas é que vocês podem ver a diferença na coloração, né? Da armígera, que ela tem uma coloração mais amarronzada. As asas posteriores, o segundo par de asas é um pouco mais escurecido nas pontas, né? Da zéia é uma coloração marrom, mais escura. E da armígera tende aí a uma coloração mais preta, né? E as asas são mais amarronzadas, né? E da zéia, são as asas, as colorações da asa e do corpo, uma coloração mais palha, né? Aqui mostrando a licoverpa armígera em espiga de milho. Destruindo aí, mas não afeta só a parte de espigas. Come folha de plantas, come também frutos, né? Danificando, por exemplo, tomate. Broqueando os frutos de tomate, né? Aqui mostrando as características, na época que foi relatada a presença da armígera no território brasileiro, muito se falou sobre como diferenciar a armígera da zéia. E aí identificou que tinha algumas diferenças, por exemplo, aqui nessas protuberâncias em forma de setas no corpo da lagarta, né? E também uma característica que ela se encurvava quando tocava a parte da cabeça, tá? Mas o que tem que conhecer? A praga e controlar ela na hora correta, né? Senão ela começa a causar danos econômicos. O nível de controle deve ser sempre abaixo do nível populacional que causa danos econômicos na cultura, né? A heliotes virenses, vocês estão estudando algodão ou já estudaram com o elvo, né? É uma praga importante da cultura do algodão, conhecida como lagarta da maçã. Ela tem uma ocorrência em áreas de cultivo de algodão, em Goiás e nas diversas regiões de produção. Ela não afeta só a cultura do algodão, além do algodão, berinjela, abóbora, cana-de-açúcar, tomate, entre outras. Aqui mostrando ela dentro aí da maçã do algodão, né? Se alimentando e destruindo aí. Alabama argilácea, conhecida popularmente como curuquerê do algodão, é uma praga desfoliadora da cultura do algodão. Ela, em grande população, tem um alto poder destrutivo, né? Vocês estão vendo aí folhas de algodão, todas comidas pela Alabama argilácea. Aqui também, uma área que não teve um bom manejo, acaba aí tendo um grande prejuízo, porque sem folha, ou com pouca folha, esse algodão não vai produzir quantidades significativas de fibras, né? Aqui do lado, vocês têm um predador, um percevejo predador. E aqui, a Alabama argilácea, curuquerê. Essas aqui foram fotos de uma época que eu trabalhava com algodão e eu avaliava o número de inimigos naturais. Isso aqui é no Mato Grosso do Sul, em Selvíria, ali na divisa com o estado de São Paulo. E eu fiz um experimento lá com algodão e deu muita curuqueria do algodão. E a gente não controlava, porque o nosso fundamento do experimento não era controlar pragas, mas ver a diversidade de inimigos naturais de pragas do algodão. Por isso que tinha tanta diversidade de praga nessa área. Outra praga aí, Lepidoptero praga, família Erevide, é a Anticarcia de Gematales. Até pouco tempo, a Anticarcia de Gematales era da família Noctuíde também. É uma praga importante da cultura da soja, que a mariposa faz adulta e aqui a fase larval da Anticarcia de Gematales. Família Tineide, família constituída por microlepidópteros. Aqui nós temos um exemplo, que é a perioca uterela. É uma traça cuja a lagarta vive protegida por um estojo chato e vive um losango. Acho que vocês vão saber de quem eu tô falando. Ela não é uma praga agrícola, né? É um Lepidoptero que é comumente visto dentro de nossas residências, não são todas as residências que a gente encontra, mas essa é a traça de roupas. Inclusive, ela causa danos em roupas, tá? Não é uma praga agrícola, mas quis citar ela, porque já vi ela nas residências, aqui em casa, de vez em quando vejo uma, né? inseticidas pra controlar ela, pra não ter danos aí em roupas. Aqui é o microlepidóptero, a fase adulta, e aqui a fase de pulpa. Ela fica protegida por esse estojinho aqui, em formato de losango. Se vocês verem esse setinho aí na casa de vocês, vão comprar um inseticida. Esses inseticidas próprios pra ser usados dentro de casa, né? Um bagol, e pulverizar nelas aí, porque elas podem causar danos às roupas. Família Leonetide. São microlepidótros também, só que aqui é importante praga, né? Que todos vocês já ouviram falar e estudaram, com certeza, em café, que é a família a qual pertence o bicho mineiro do cafeiro. A Leocoptera cafeela. Causa grandes problemas na produtividade do café, porque a fase larval, ela se alimenta ali do mesóquilo foliar, e causa uma desfolia na cultura do café, e consequentemente, se não for controlado, tiver uma grande população, causa aí prejuízo na produtividade, porque queda de folhas, menos produção de grãos, né? Grãos menos, é uma planta menos produtiva, e menos produção por hectare de café. E aqui vocês estão vendo esse inseto minúsculo, essa mariposinha minúscula, é a fase adulta, né? Do bicho mineiro do café. Outro lepidóptero praga, família Plutelide, é a Plutela xylostela, conhecida comumente como o traço das crucíferas, é praga de couve, de repoujo, de brócolis, de couve-flor. E aqui tem a fase larval, a lagarta de Plutela xylostela, e a fase adulta, que é um microlepidóptero, é bem pequenininho mesmo, tá? A fase adulta. A família geléstide é um microlepidóptero, e eles, esses microlepidópteros dessa família tem muitas espécies que são pragas de grãos armazenados, como é o caso da traça do milho, a silotroga xylostela, ela causa grandes problemas em grãos armazenados. Claro que nesses armazéns de grãos é feito todo um trabalho de expurgo, de pragas, porque temos coleópteros, né, que são os carunchos, e temos lepidópteros, que são as traças de grãos armazenados, que podem causar grandes prejuízos na qualidade desses grãos armazenados, tá? Mas o pessoal que ainda guarda o milho lá, o paiol, o pessoal antigamente que colhia seu milho e guardava ali na sua própria propriedade, e não tinha os cuidados com o controle de pragas, chegava, se tivesse um grande ataque da traça, né, do milho, e também de caruncho, chega num ponto que você descasca o milho e tá só a casca ali, né, não tem o amido mais dos grãos de milho, porque tem tanto inseto praga que eles vão destruindo grão a grão e vão causando ali perda da qualidade nutricional, porque se o produtor guardava esse milho pra alimentar ou as galinhas ou o gado, né, e tem essa praga que vai consumir exatamente o amido desses grãos, você perde todo o valor nutricional. Então, também, mesmo pro produtor que vai produzir um pouquinho de milho e guardar ali na sua propriedade, tem que ter o cuidado com o uso aí de produtos pra evitar o dano, né, inseticidas pra evitar o dano aí dessa praga de grãos armazenados. Aqui tem a fase larval dentro de um grão de milho e o microlepidótero, que é uma mariposinha bem pequenininha que faz as oviposições ali próximo às espigas, né, armazenadas. Não é lá no campo, isso aqui já é depois que colhe e causa muitos danos, né. Outro microlepidótero praga aí é a lagarta rosada do vodoeiro, a pictifora gocifiela, causa danos aí sérios, né, na cultura, danifica as maçãs do algodão e vocês estão vendo a fase larval dentro da maçã do vodoeiro e o microlepidótero, é uma mariposa pequena também, tá. Na família Tortricide, temos aí a Cídia pomonela, que na região produtora de maçã no Brasil, uma praga importante, né, porque causa danos aí severos nas frutas de maçã. Nas regiões onde tem o cultivo da maçã, é uma praga chave aí. Outra praga aqui é uma mariposa que também é praga de grãos armazenados, que é a espécie Firalis farinalis. É outra praga de grãos armazenados. Eu não achei nenhuma foto aqui da fase larval. Essa aqui é elasmopalpus lignocelus, conhecido como broca do colo ou lagarto elasma. Afeta uma grande quantidade de culturas, amendoim, arroz, cana, feijão, ervilha, né. E aqui tem a fase larval e a fase adulta, que também é um microlepidótero. É uma mariposa bem pequenininha. Bom, pessoal, tem uma grande quantidade de pragas, como vocês viram. É muito mais do que tudo que eu falei aqui. Eu já falei muitas espécies. Essa aqui, a elasmopalpus lignocelus, mostrando o dano aqui no colo da planta de milho, que pode também causar sintomas de coração morto aqui na cama de açúcar, porque ela danifica a planta ali e vai morrer a parte de crescimento apical da planta. Então tem uma grande quantidade. Se eu for ficar falando aqui, vou ficar só falando de pragas da ordem lipidóptero e as famílias dentro dessa ordem e exemplos, né. Só antes da gente passar para a ordem imenóptero, que nós vamos estudar hoje, vou falar dessa última praga aqui da ordem lipidóptero, que é a de atrecia caralhos. é uma das principais pragas da cana-de-açúcar, tá. Inclusive, eu acho que eu já falei para vocês que dentro do controle da broca da cana-de-açúcar é uma das principais formas de controle biológico mais efetivas que nós temos implementado no Brasil e também a nível de mundo. porque nós temos os parasitóides dessa lagarta que inclusive pertence à ordem que nós vamos estudar hoje, comecei a estudar, que é a ordem imenóptera, né, que são a cotésia flavipes. Temos também o tricograma galóica, um exemplo, que é parasitóide de ovos dessa lagarta e a cotésia, ela parasita a fase larval. Ela entra pelo orifício lá onde essa lagarta causa o dano que está lá dentro do como da cana-de-açúcar e faz o parasitismo e os indivíduos desse parasitóide vão se desenvolver dentro do corpo da lagarta e causar a mortalidade dela. Essa lagarta, o controle químico dela é difícil, por isso que o controle biológico foi tão adotado pelas usinas, né, porque ele dá mais certo que o controle químico. Ela fica dentro do como e é difícil um controle químico ter sucesso no controle dela. Agora, o parasitóide, ele consegue, ele, porque a forma de reprodução ele depende desse organismo, depende da lagarta para que seus indivíduos se desenvolvam dentro do corpo dela. Então, ele vai, ele consegue identificar onde ela está dentro do como, entra ali e faz o parasitismo. e a maioria das usinas hoje no Brasil utilizam o controle biológico por cotese e também por tricograma. O tricograma, ele atua como parasitóide de ovos e a cotese como parasitóide da fase larval. Eu só queria, aqui mostrando os adultos, né, o macho e a fêmea de atreça, caralho, isso é uma praga importante aí da cultura da cana-de-açúcar. E tem muitas outras pragas, né, pessoal? Como eu disse, ah, essa aqui é muito comum da gente ver, inclusive eu tenho uma aqui em casa, né, montada. Ela é praga da cultura da mandioca. Quem achar uma dessa aí, né, para fazer sua coleção entomológica já vai entrar como praga, tá bom? Tem muitas outras, né? Ah, antes de eu passar, gente, queria falar que tem importantes insetos, né? A bombixmore é o bicho da seda. Já falei sobre ela, mas aqui mostrando em outras imagens, a bombixmore é um lipidóptero importante economicamente. Importante porque dá dinheiro, né? Tem fazendas aí que são especializadas em criar a bombixmore, que é o bicho da seda, que vai produzir os fios de seda, os tecidos de seda que são caríssimos, né? E a seda verdadeira tem origem através dos fios produzidos por esse inseto na hora que faz seus casulos. Então, nessas fazendas tem uma estrutura de criação em áreas fechadas, em barracões. Essa fase larval da bombix é alimentada por amoras. Então, nessas propriedades que tem a criação do bicho da seda tem uma plantação de amoras também. E aí, diariamente, as pessoas vão coletar as folhas de amoras para levar até essas lagartas que vão estar desenvolvendo. Quando elas saem da fase nerval e entram na fase de pupa, formando esse casulo bonito, aí começa o processo de retirada dos fios de seda. Uma parte da população é reservada para se tornar adulto e iniciar um novo ciclo, gerar novos indivíduos para continuar a criação. E uma parte, a maior parte desses casulos vão para o processo de extração do fio, que vai matar o indivíduo que está ali dentro do casulo. Então, só para falar também que temos aí indivíduos importantes e o bicho da seda a gente não podia deixar de lembrar dele. Aqui, só mostrando a cruqueira da couve, quem tem um pé de couve em casa já viu essa praguinha, aqui nós temos os ovos, aqui a fase de larva, lagartas e aqui a adulta. Essa borboleta é tão bonitinha, mas é uma praguinha. E uma grande quantidade. Aqui, pessoal, só para falar um pouco do mimetismo, isso aqui é uma fase larval de um lepidóptrio. Só que olha como a região aqui anterior à sua cabeça parece grandes olhos, os olhos dela não são isso aqui. Só que ela tem essa característica para espantar predadores, para ela passar a ser maior e espantar os predadores. Então, ela mimetiza como se fosse uma serpente para espantar predadores. Aqui também, uma fase larval de lepidóptrio, olha como ele tem essa coloração diferente, parece até pintado, né, pessoal? Só que aqui não é os olhos dessa lagarta, é só uma coloração no seu corpo que foi há milhares de anos sendo desenvolvida por uma questão de sobrevivência para pomido mesmo nos predadores espantados, parece ser maior do que é. Olha que bonitinha é essa. Tem uns apêndices diferentes, né, aqui no final do seu corpo, do último urômero, fica toda bonitinha. Essas aqui, esses espinhozinhos são urticantes, né, e uma coloração bem diferente. E essa também é uma lagarta, né, com vários pelinhos urticantes que parecem mais um bichinho de pelúcia, né, mas tomem cuidado ao ver, porque muitas delas têm pelos urticantes e vão causar aí uma irritação na pele, porque elas é uma forma de defesa também. Então vamos começar agora a falar dessa ordem, que é a ordem imenóptra. Então estudamos coleóptros, os besorros, né, vagalumes, uma grande diversidade de insetos de vários tamanhos, desde enormes, mostrei aqui para vocês alguns espécimes, né, que eu tenho aqui na coleção. Estudamos os lepidópteros, acabamos de falar de muitas pragas e também do bicho da seda, importantíssimo aí para a economia. E agora vamos começar a ordem imenóptra, que temos muitos insetos benéficos, as abelhas, polinizadores, diversas espécies de abelhas polinizadoras. Nós temos insetos que são parasitóides, a Cotese flavivis, que eu falei que é importante agente de controle biológico da broca da cana, pertence a essa ordem. Temos Tricograma galóica, que é um parasitóide de ovos importante para controle de pragas. Temos várias vespas que são predadoras importantes de pragas e algumas pragas dentro dessa ordem. Como vocês estão vendo aqui a imagem da formiga cortadeira, que ela não usa diretamente a folha, né, mas como eu já disse para vocês, ela cultiva um fungo lá dentro da sua colônia e esse fungo cresce nas folhas que ela leva. Ela leva, faz um preparo ali, coloca essas folhas lá nas panelas de fungo e o fungo desenvolve, elas se alimentam dos corpos de frutificação desse fungo. E temos a abelha arapuá, que é a abelha preta, que causa danos também na agricultura, porque danifica brotações de plantas, danificam flores, né, furam ali as flores antes de ser polinizadas, levam um abortamento de flores, danificam frutos também. E temos outras pragas também, mas essas as principais. Como eu disse antes de começar a gravar, só repetindo aqui, que dentro dessa ordem dos imenóptros tem mais indivíduos que ajudam na agricultura do que que são pragas, tá? É uma ordem de importância econômica, mas de uma importância positiva também. Vamos falar dos polinizadores. Se não existissem as abelhas, a produção de alimento mundial seria muito menor. E uma questão, pessoal, que é atual, é o desaparecimento de colônias de abelhas. Aqui no Brasil tem muitos estudos na Europa sobre redução da população de abelhas. Isso pelo uso de inseticidas. A gente não está falando de não usar. É necessário para a agricultura. Mas tudo tem que ter um equilíbrio porque também causa impactos negativos que podem, inclusive, representar na diminuição da produção de alimentos. Porque se tiver um grande desaparecimento desses insetos polinizadores, vai reduzir a produção de alimentos, né? O que que tem de indicação? Uma indicação simples. Pulverizar os inseticidas em horas que não tem grande atividade desses insetos polinizadores. Os insetos polinizadores, as abelhas, elas têm movimentação em dias mais frescos e também pelas manhãs e tardes, né? Então, uma forma de seletividade pela forma de aplicação para não matar ou matar menos indivíduos seria as pulverizações em horas de menor presença dos agentes polinizadores na área. Naquela fase que a sua planta está florescendo, a soja é um curto período de tempo, não ter esse cuidado, né? E também tem alguns estudos que ainda são poucos, mas precisa de ter mais estudo e está tendo nas universidades principalmente, de seletividade de produtos a esses organismos benéficos. O que que esses estudos enfatizam? Ver qual que são os produtos que são utilizados na clopultura, por exemplo, a soja, vai avaliar os principais inseticidas usados na clopultura, também acaricidas e fungicidas porque por não ser alvo, por exemplo, o fungicida não tem um alvo de controlar o inseto na lavoura, mas ele pode ter também interferência no desenvolvimento de um inseto benéfico. Então tem alguns estudos que avaliam qual que é a interferência dos agroquímicos nesses organismos benéficos, como exemplo as abelhas, né? Só que aí o estudo tem que ser específico para cada espécie de abelha que tem naquela área que são de grande quantidade, então por isso que ainda tem que ter muito estudo. Porque aí com esses estudos de seletividade você vai ter base de quais são os produtos que menos prejudicam aquela espécie benéfica e poder escolher dentro desses produtos menos prejudiciais para você manter esses organismos benéficos na área e controlar a praga com a mesma eficiência. Vamos falar da origem, né, desse nome imenóptera. todos esses nomes de ordem sempre tem relação com o tipo de asa, tá? Os coleótros cole, o caixinha, estojo, e pter, a asa. Asa em formato de caixinha. Lepidóptros Lepidon vem aí da questão das escamas, né? E pter, asas recobertas de escamas. Imenóptera Imen, membrana, pter, asa, asa membranosa. É característica dos imenópteros ter essa asa membranosa. Ela não é recomberta por escamas. Tem dois pares de asas membranosas. Como vocês estão vendo, os dois pares de asas, né, são membranosos. Diferente dos coleótipos, que o primeiro par de asa, ele é bem dignificado, né, chamado de hélitro, inclusive. Alguns nomes populares de representantes dessa ordem. As abelhas, as formigas, os marimbontos que a gente conhece, que são as vespas, né, a abelha preta. Nós temos aí esses nomes populares e muitos desses insetos, como eu disse, são benéficos, né. Essa é a terceira maior ordem em número de indivíduos. Primeiro vem os coleótipos, depois os lepidópteros e depois vem os imenópteros, que tem cerca de 115 mil espécies. E claro que anualmente tem novas espécies sendo catalogadas. distribuídos em 99 famílias. Nessa primeira imagem nós temos aí dois importantes imenópteros para a agricultura, mas uma importância positiva. Nós temos um acotésia flavipes, que é um imenóptero minúsculo, ele tem menos de um milímetro. E temos a mamangava, um imenóptero importantíssimo também para a agricultura, pela questão de polinização, para vocês verem a diversidade de tamanhos que tem os imenópteros. A cotésia é o parasitóide da broca da cana, que eu acabei de falar para vocês. São liberados nos canaviais vários desses copinhos que tem milhares desses indivíduos. São liberados, faz um cálculo de dispersão para ver qual que é a área de alcance e vai liberando os copinhos ali na área. Hoje está tendo até o uso de drones para liberação desses parasitóides, até como a gente falou naquela aula, naquela palestra do Fernando, que está começando a ter estudos de liberação usando drones, mas a maioria ainda usa os trabalhadores para distribuir esses parasitóides dentro dos canaviais. Falando de metamorfose dos imenópteros são holometábulos, tá? Eles têm metamorfose completa, as abelhas, todos, todos os indivíduos dessa ordem são de metamorfose completa, ovo, estágios, larvais, pulpa e adulto, tá? Então, todos, 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 desde a formiguinha, da abelhinha, da cotésia, da mamangaba, todos vão passar por essa metamorfose completa. você não tem casos nem de espécies com metamorfose incompleta dentro dessa ordem, que seja conhecido, que eu tenha conhecimento. Aqui, para vocês terem ideia desse desenvolvimento dessa ordem, um exemplo é a abelha. Aqui nós temos a abelha do gênero ápice, que é muito conhecida como abelha Europa, temos a ápice melífera, e nós temos todo o ciclo de desenvolvimento, desde o ovinho, que é colocado pela rainha, apenas a rainha ali é responsável pela reprodução, tem uma rainha dentro da colmeia, aí nós temos aqui as fases larvais, as larvinhas vão se alimentar do mel, né? Depois temos a pré-pupa, as fases de pulpa, e aqui o adulto. Aí o adulto, dentro das abelhas, tem diferentes trabalhos dentro da colmeia. Tem as que são responsáveis por coletar o néctar e o pólen, tem as responsáveis pela defesa ali da colmeia, tem a rainha, que é responsável pela reprodução e manter os indivíduos, né? E a rainha das abelhas, a ápice, elas são substituídas, se elas adoecerem, morrerem, vai começar, vão escolher ali uma larva na fase inicial, e começar a alimentar ela com geleia real, para que ela se torne uma rainha, porque se comer o mel comum ali, o sistema reprodutor não desenvolve, só desenvolve se tiver um alimento mais rico em nutrientes, que é a geleia real. E tem os machos, o macho também, né, que vai ser responsável pela reprodução. Esse vídeo, deixa eu ver se vai tocar ele aqui, que a fase é o desenvolvimento das abelhas, acho que ele não vai, mas eu tenho ele salvo em outro arquivo, depois no final da aula eu mostro para vocês, onde está passando, aqui mostrando todo o ciclo de desenvolvimento das abelhas, desde o ovo, que vocês estão vendo, até a fase adulta. Depois eu tenho esse vídeo salvo, no arquivo, no final da aula eu mostro para vocês. Essa ordem, como a professora disse, tem uma importância agrícola muito grande, não apenas pelas pragas, né, como as saúvas, as formigas cortadeiras, mas também por insetos benéficos, como os polinizadores, predadores e parasitoides. Alimentação. Os adultos se alimentam, em geral, de néctar, de pólen, de outros exógenos, de plantas, né. Algumas espécies se alimentam da natureza animal, por exemplo, os parasitoides. A fase larval do macotese flavipes, ela se alimenta de outro inseto, que é a lagarta, né, aquela parásita do corpo de uma lagarta. Temos parasitoides de ovos, que a fase larval vai se alimentar ali do conteúdo dos ovos de outro inseto. Então, temos hábitos alimentares diferentes ali na fase larval. o adulto, os adultos desses imenópteos, geralmente, se alimentam de substâncias líquidas da planta, como o néctar, né. E a abelha, ela se alimenta do mel, né, que é produzido através do néctar, das flores. Mas a fase larval, temos imenópteos de fases, de hábitos alimentares bem variados. desde fungos, como as formigas, tanto as fases iniciais, como os adultos se alimentam de fungos, como a cotese, a favipes e diversos outros parasitoides que precisam de um outro organismo vivo para se alimentar. A cotese se alimenta de lagartas, das entranhas ali da lagarta, ela fica dentro da lagarta se alimentando dela e mata essa lagarta. Os tricogramas, tricograma galói, é parasitoide de ovo e esses indivíduos ficam dentro dos ovos ali na fase larval, se alimentando desses ovos. Aqui mostrando, né, uma diversidade aí de hábitos alimentares. Uma abelha polinizadora coleta o pólen e o néctar para a produção do seu alimento, né, do mel. Aqui a cotese flavips, um adulto, né, de cotese parasitando a broca da cama. E a fase larval então vai se alimentar dessa lagarta e aí fica ali toda a fase larval até o adulto dentro do corpinho da lagarta. Aqui mostrando uma panela de fungo de uma formiga cortadeira que é o alimento das formigas cortadeiras, né. Temos formigas que se alimentam de outros tipos de, por exemplo, as formigas que você vê na residência que ficam doidas por atrás do seu pote de açúcar, do seu pote doce que fica ali descuidado. São hábitos ali de alimentação de substâncias adocicadas, né. Não temos muitas, temos aí mais de 115 mil espécies com hábitos alimentares bem diversificados. Vou falar um pouquinho do hábito alimentar aí das abelhas, das abelhas polinizadoras, né. O mel é o alimento principal das abelhas, então elas coletam lá o néctar para a produção do mel e o pólen para um suplemento alimentar rico em vitaminas, ensais minerais e proteínas. Então o mel tem como principal componente o açúcar, né. E o pólen garante o suplemento, como eu disse, de minerais, vitaminas e proteínas. A geleia real é um alimento específico dado para as larvas que vão formar as futuras rainhas. Essa geleia real ela tem um grau aí de nutrição nutricional maior do que o alimento comum que o mel que as abelhinhas que vão ser operadas usam ali durante a fase larval para se alimentar. Só vira rainha a fase larval que se alimenta de geleia real. Aqui mostrando nessa ilustração os três alimentos. O alimento especial geleia real que só come a larva que vai se tornar rainha que vai garantir o desenvolvimento do sistema reprodutor dessa abelha. O mel que é o alimento principal e o pólen que é um complemento rico em minerais e também vitaminas. como que é feita a produção de mel? As abelhas operárias são responsáveis por coletar mel e também coletar mel não pessoal coletar o néctar das flores e levar para dentro das colméias. O néctar coletado ele é transportado pelas abelhas até a sua colméia. Inicialmente as abelhas operárias elas armazenam o mel e um papo de mel que é um órgão que elas têm ali no seu corpo para na hora que elas estão coletando esse néctar armazenar e levar até a sua colméia. É localizado ao lado do estômago e transporta então esse néctar até a colméia. Quando elas chegam na colméia elas repassam esse néctar coletado para as abelhas operárias boca a boca até chegar ali nos favos onde vai ser armazenado esse néctar. Nessa ocasião de passar ali vai sendo também ocorrendo uma reação enzimática do organismo da abelha operária e essa carose que é a principal substância do néctar ela vai sendo quebrada tendo uma quebra em açúcares como frutose e dextrose então tem a liberação de enzimas que vão começando a fazer essa quebra em açúcares mais simples. Em seguida as abelhas operárias que receberam néctar transportam para armazenar nas melgueiras que são aqueles favinhos construídos daquela que a gente chama de cera né pessoal e elas batem as asas depois de ter colocado esse néctar dentro das melgueiras esse bater de asas das operárias é para retirar um pouco da umidade para evaporar um pouco da umidade que tem nesse néctar que foi colocado ali para que tenha uma apuração uma concentração maior de açúcar dentro das melgueiras e elas tampam depois que elas colocaram bater as asas elas tampam com cera ali as melgueiras a alta temperatura do interior da colmeia que é em torno de 30 graus 34 graus celsius acelera esse processo de concentração do mel e depois de algum tempo elas vão utilizar e vai estar pronto esse mel que teve a concentração ali desse açúcar e também pela ação das enzimas que elas depositam na hora que estão transportando dentro da colmeia esse néctar tem uma quebra em açúcares menores em açúcares que não vão por isso que o mel verdadeiro ele tem aquele aspecto bem viscoso né que é uma característica de um açúcar invertido um açúcar quebrado o pólen como que é a coleta desse pólen vocês já devem ter visto as abelhinhas com as perninhas ali cheias de pólen as abelhas tem uma estrutura no último par de perna chamada de corbícola que é um na tíbia tem um rebaixamento ali e cheio de pelinhos micro pelinhos que vão ajudando o pólen ficar preso ali nas perninhas que vão facilitar esse transporte do pólen até a colmeia então ela leva o mel dentro do papo de mel que é ali um órgão né e leva o pólen leva o néctar nesse papo e leva o pólen nas suas pernas através dessas estruturas que auxiliam no transporte a geleia real as abelhas operárias então cuidam das larvas e alimentam bastante de pólen armazenado no fundo do enxano o pólen é misturado com uma secreção e produz uma substância leitosa que é a geleia real então dê todo um processo diferente de produção dessa geleia real essa geleia real ela é preparada para as abelhas para as larvas né que vão se tornar rainha como eu falei para vocês aqui com a alimentação dessa substância né geleia real garante o desenvolvimento do aparelho reprodutor aqui vocês estão vendo o detalhe da abelha da espécie ápice melifera a perninha dela aqui carregada de pólen e ela vai se alimentando das flores e ela tem um órgão aqui para conseguir transportar o néctar aqui mostrando os aspectos gerais da ápice melifera o grande problema que tem é o ferrão né pessoal ela tem um ferrão e quem é alérgico às vezes uma ferroada só e ela está ligada a uma glândula de veneno pode ser arriscada para quem tem alergia e para quem não tem mas uma grande quantidade desses insetos picando né estilando aí colocando o veneno no seu corpo também pode causar problemas sérios da saúde né então é arriscado para todo mundo tem que ter cuidado aí ao mexer com colmeias tá tem as criações artificiais nessas criações aquelas caixas né para criação os apicultores que tem todo um cuidado né uso da fumaça sabe por que que tem o uso da fumaça ali na hora de retirar o mel porque elas sentem que é o risco de fogo elas se alimentam muito de mel para escapar e ficam com o abdômen ali mais pesado dificultando inclusive elas ferroarem e claro usar a roupa apropriada né pessoal aqui mostramos os diferentes tipos né de cabeça dentro de uma mesma espécie só que a rainha o zangão e a operária como que como cada um tem uma diferença a operária ela tem que trabalhar ali com o néctar né dentro da colmeia a rainha ela tem função apenas reprodutiva assim como o zangão então cada o aparelho bucal ele também tem alterações a operária ela tem que manipular a cera manipular as melgueiras o pólen então tem que ter uma as estruturas aqui do aparelho bucal com maior capacidade de manipular para vocês terem ideia cada colônia tem cerca de 60 mil abelhas e todos são filhas da mesma rainha e algumas dezenas de zangões que ficam ali com importância para a reprodução mas a maioria são as a classe trabalhadora que são as responsáveis por coletar o pólen e o néctar e também as operárias ali dentro da colmeia as abelhas então elas podem ser consideradas os insetos mais sociáveis eles conseguem viver socialmente são também os mais evoluídos as abelhas assim como muitas espécies de formigas com a questão da convivência eles têm divisão de trabalho e tem tudo muito bem organizado e são insetos sociais na classe de evolução são considerados insetos mais evoluídos que eles conseguem atuar em conjunto e com certeza ter um desenvolvimento populacional maior porque tem muitos indivíduos trabalhando para o mesmo fim mas também temos espécies de abelhas solitárias nós temos espécies de formigas solitárias não são todas espécies de abelhas e formigas que vivem em comunidade mas uma boa parte tem essa capacidade de viver esses hábitos sociais aqui estou falando depois de três dias de ser fecundada a rainha coloca aproximadamente mil ovos por dia isso durante o ano por dia ela vai colocando mil ovos então uma grande quantidade de ovos ao longo do ano esses ovos podem não ser fecundados quando o ovo não é fecundado ele dá origem ao zangão o zangão ele é resultado de ovos não fecundados ele é um haploide agora os ovos fecundados vão resultar nas fêmeas e também nas operárias então a determinação do sexo nas abelhas melifra envolve um único bloco de diferentes alevos então os indivíduos hemis e gotos resultam machos e os heterozigotos resultam em fêmeas mas também pode ter machos homozigotos diploides mas a maioria os machos são originados de ovos não fecundados que é chamado de agora deixa eu lembrar como se fala o nome vou lembrar depois eu falo para vocês qual que é o nome que ocorre quando o indivíduo é originado de um ovo não fecundado eu lembro daqui a pouquinho e falo para vocês é interessante saber como a rainha determina quais ovos que serão fertilizados ou seja darão origem operárias os fecundados né e os que originarão os angões que não são fecundados aí partenogênese quando se e da origem ao indivíduo sem a fecundação do ovo né é chamado de partenogênese antes de ovular a abelha a rainha mede a dimensão dos alvéolos com suas patas dianteiras constatando que o alvéolo de operárias a rainha ao introduzir o seu abdômen para realizar a postura comprime liberando assim espermatozoide para fecundar o ovo então ela vê o tamanho esses esses alvéolos é o local que ela vai fazer a postura vocês estão vendo aqui a rainha fazendo a postura então para originar as operárias as operárias são fertilizadas são fêmeas que não desenvolveram aparelho reprodutor mas são fertilizadas os machos não só colocam o ovo e por partenogênese vai desenvolver os alvões aqui nessas imagens temos aqui uma larva imersa na geleia real então ela vai ser a futura rainha aqui nós temos outras larvinhas aqui uma pré-pulpa e aqui a pulpa e depois vem o adulto né pessoal e aqui mostrando nessa ilustração pelo tamanho a operária menorzinha a operária tem cerca de 15 milímetros o zangão que é o macho 18 milímetros e a fêmea rainha que é responsável pela manutenção da população ali ela tem cerca de 20 milímetros de comprimento da cabeça ao final ali do abdômen aqui só para facilitar vocês entenderem ovo não fecundado gera um macho que vai ser responsável pela reprodução ali dentro da colmeia ovo fecundado se a larva for alimentada com geleia real uma rainha ovo fecundado e a larvinha que sai ali daquele ovo for alimentada com o mel e pólen vai se tornar uma operária responsável por coletar pólen e néctar e também manipular esse pólen e néctar dentro da colônia né como vocês acham que consegue ter tanta harmonia né não tem ali revolta a operária trabalha sem ficar revoltada que a rainha está só dentro da colmeia todos tem um papel muito importante a rainha tem o papel de manter aquela população né com reposição de operárias com reposição de zangão e já as operárias importantíssimas porque estão fazendo trabalho de busca de alimento e preparo desse alimento então é um muito organizado né pra vocês verem que funciona até melhor do que as nossas próprias relações sociais mas isso essas relações sociais são todas determinadas por uso de peromônios né a comunicação deles é química né quando acham ali um um risco quando percebem um inseto invasor ou quando percebem um animal ou até nós homens que estamos representando risco pra eles eles atacam liberando aí feromônio de ataque e vem todo mundo em cima de você então são muito organizados e a comunicação desses insetos assim como de outras espécies é muito química né é a liberação de feromônios pra vocês verem a rainha ela chega a viver de 3 a 6 anos depois quando ela está já ali no final né ou ficando mais doente ela é substituída né vai alimentar um GLRA a outra larvinha pra substituir esse reinado dela ali dentro da colmeia esse estado de harmonia né é uma substância especial né que determina essas relações de harmonia que é o feromônio que a partir das liberações desses feromônios garante um trabalho organizado e bem harmonioso esses feromônios a gente já estudou eles de forma bem superficial né mas tem os feromônios pra questão de identificar onde tem um alimento feromônios de ataque feromônios que são a condução química né a comunicação química dos insetos bom pessoal deixa eu passar que a gente já falou bastante né sobre as abelhas porque eu acho indivíduos fantásticos assim muito evoluídos muito interessantes de ver de estudar tem muito mais informações né sobre esses indivíduos pra gente falar mas aqui só algumas curiosidades e não vou entrar mais em em detalhes sobre as abelhas tá depois desse material o restante aqui tá vai ficar disponível pra vocês lerem mais sobre isso e também tem muito material na internet pra vocês lerem sobre isso só falando sobre a abelha africanizada né as abelhas africanizadas são um polihíbrio resultante do cruzamento entre ápice melifera escutelé escutelata e as raças europeias de ápice melifera e ápice lingústica e ápice carnica e ápice melifera caucasica que foram introduzidas nas Américas antes da chegada das africanas essas ápice melifera escuteleta que a africana foi introduzida depois e gerou esses políbrios aí gerando até abelhas um pouco mais agressivas né vamos falar de outros indivíduos aqui da ordem menoptera as formigas cortadeiras as formigas cortadeiras como eu já disse pra vocês são verdadeiras agricultoras elas cultivam né aqui mas elas cultivam um fungo aqui um dos atoleia vigata que é salvo cabeça de vidro isso aqui é um soldado né uma casta aquele que tem a cabeça bem brilhante e um aparelho bucal mais robusto é responsável pela proteção ali da colônia eles né essa espécie atolevigato cultivam tem uma relação de cultivo aí do fungo leucogares com os gilosporos buscam folhas as operárias vão buscar as folhas vão prepará-las dentro das panelas de fungos para que esses fungos desenvolvam elas se alimentarem deste fungo tá são as saúvas né essas formigas cortadeiras são insetos sociais tem divisão de castos né tem as os soldados tem as operárias tem a rainha e diferentemente das abelhas a rainha não é substituída uma rainha morreu e ela vive muitos anos tá se ela morrer não vai ter substituição dela e a colônia vai acabar então vai ainda até não ter mais reposição dos indivíduos e aquela colônia acaba é as formigas rainhas essas que a gente agora na época da primavera vê elas aladas com um abdômen bem grande avantajado que a gente chama inclusive de tanajura né elas saem para reprodução saem de uma determinada colônia sai elas saem os bitus que são os machos se acasalam essa rainha ela vai desprender essas asas escuzurar um buraquinho no solo e ela traz na sua boca ali na parede bucal uma amostra daquele fungo lá da sua colônia de origem e ela inicialmente como que ela sobrevive porque ela não tem fungo desenvolvendo não tem ninguém trazendo folha para cultivar aquele fungo então até ela ter as primeiras operárias ela vai se alimentando de alguns dos seus ovos uma parte ela vai se usar para alimentar uma parte vai ali esperar desenvolver as operárias então depois de alguns dias já vai ter operárias trabalhando iniciando o desenvolvimento daquela colônia e vai só crescendo né à medida que você tem uma grande quantidade de operários trabalhando vai expandindo ali o tamanho da colônia por isso que tem formigueiras tão grandes né para vocês terem ideia uma formiga rainha ela chega a viver até 20 anos vive muito e depois que ela morre ela não é substituída então aquela colônia acaba as formigas margens elas têm asas também só na fase de reprodução e ela tem o único intuito de reproduzir ela não vai depois voltar lá para a colônia não ela reproduz e acabou para ela né e tem as formigas fêmeas estérias que são as operárias também chamadas de obreiras né que vivem aproximadamente um ano as formigas operárias temos as jardineiras que cuidam da rainha cuidam dos ovos cuidam das larvas cuidam das pulpas e cultivam o fungo elas abrem e fecham entrada ali do dentro da colônia né manejam o lixo se vocês já viram perto de um formigueiro grande que fica ali às vezes até uns pedacinhos de de folha que está seca ali por fora da colônia de pedacinhos de madeira porque elas limpam é um constante trabalho de organização dentro da colônia não é simplesmente ir pôndo folha lá e pronto tem um trabalho de limpeza também formiga que morre lá elas tiram para fora então é muito organizado também os soldados que são que ficam patrulhando ali se tem algum risco de ataque de outro inseto e eles tem aquela a mandíbula mais forte e a cabeça maior eles são responsáveis por patrulhar ali a colônia e também eles designam os caminhos para o forrajamento quando eles encontram um alimento que seja um compatível para a nutrição do fungo que eles cultivam e as cortadeiras que vão seguir esse feromônio de trilha até a fonte até a planta que é fonte importante para cultivar aquele fungo vão cortar e vão carregar para dentro das suas colônias você vê aquele quando você ficou observando quando eu era criança eu gostava muito de ficar observando o trabalho de formiga e cortadeira observando elas tão pequenininhas e carregando pedaços de folhas enormes né aquele trabalho um trabalho constante ali aqui nessa imagem nós temos a rainha né que é a Tanajúria que a gente conhece também tem os bitus que são os machos que saem revoada para reprodução dentro da colônia vão ter aqui os soldados que tem responsabilidade de proteger né as jardineiras que ficam ali responsáveis por cuidar do interior do interior da colônia cultivar o fungo limpar tirar folha que está seca que não é ideal para aquele fungo desenvolver fazer a limpeza geral ali cuidar da rainha também e as cortadeiras que vão buscar essas folhas e também outros pedaços pedacinhos de caule que vão ser utilizados ali dentro da colônia mostrando um orifício de entrada no no formigueiro da ata levegata esses com a cabeça mais brilhante a ata levegata é conhecida como salva cabeça de vidro são os soldados eles tem mandíbulas mais fortes eles atacam cortando ele corta até a pele da gente eu sei porque eu já trabalhei com essa espécie e eu tinha que uma época eu cultivava esse fungo que eles cultivam na sua colônia em laboratório então eu tinha que furar a colônia para conseguir pegar um pouco de fungo e aí elas realmente tem mandíbulas muito fortes e chegam a cortar a pele da gente são aí mas é para proteger a sua colônia nessa ilustração pessoal para ver o tamanho é uma verdadeira cidade debaixo da terra como que estão a organização dessas colônias que são enormes quanto mais antigo é um formigueiro maior ele é então ali que você vê às vezes poucos orifícios aquele montinho de terra por fora ali por dentro tem uma grande organização estrutural temos as panelas de fungos que é onde é cultivado o fungo que elas vão usar na alimentação e vão trazer folhas vão trazer outras estruturas vegetais para esse cultivo temos a panela com lixo que é levado folhas que não estão servindo são levados tudo que é descarte ali e tem as panelas vazias que vão ser depois colocado fungo e ser cultivado esse fungo dentro dessas panelas além daqueles orifícios em cima daquele monte de terra que a gente vê tem alguns olheiros de ventilação para a entrada de ar e tem alguns mais distantes que são para a galeria de trabalho que as operárias entram por esses orifícios também e às vezes se caminha caminha acha outro olheiro ali mas deve ser outro formigueiro mas muitas vezes é do mesmo formigueiro que é só uma ligação ali uma estradinha digamos assim aqui mostrando a tanajura sai para a revoada para reproduzir se der tudo certo se não tiver um passarinho que vai comer ela uma pessoa que vai pisar outros tipos de predadores impedirem ela ela vai ser uma nova rainha e reinar por 20 15, 20 anos construindo sua nova colônia aqui ela depois que já reproduziu ela desprende as suas asas então ela não tem asas depois no resto da vida a única fase a asalada dela é na fase reprodutiva e operária não tem asa também nem os os soldados também não apresentam asas então a rainha depois que ela reproduziu ela vai furar um pequeno orifício um túnel e vai entrar e ali no seu aparelho bucal tem uma mostrinha de fungo do fungo que ela vai cultivar e as operárias depois que ela tiver operária que ela vai fazer as primeiras posturas vai começar a cultivar só mostrando que algumas regiões do Brasil faz farofa ainda dos abdômenes de Itanajú essa parte aqui gente eu não vou entrar em muito detalhe a gente já estudou um pouco da estrutura dos excetos a formação da questão dos ocelos os ocelos são aqueles olhos vestigiais aqui para percepção apenas de luz então não vou falar aparelho bucal a gente estudou quando eu dei aquela aula de entomologia geral então não vou entrar muito em detalhes aqui sobre essa parte tá bom aqui estou mostrando os ocelos geralmente número de 3 eles tem só função de percepção de luz e tem os olhos compostos com vários homatídeos insetos como as abelhas hábitos muito rápidos de voo eles tem uma percepção de imagem muito completa então tem vários centenas de homatídeos que compõem esse olho composto que tem uma visão bem ampla do seu ambiente eu estava falando da corbícula que as abelhas tem essa estrutura mais rebaixada aqui com vários pelinhos em volta que ajudam elas a fazer o transporte do pólen na próxima aula amanhã nós vamos falar de alguns insetos importantes dentro dessa ordem agora já são 9 horas então amanhã nós continuamos falando falta aí pouca coisa para a gente falar só desses casos de importância na verdade não é pouca coisa mas assim dá aquele destaque para os insetos parasitórios para os predadores e depois amanhã ainda nós vamos começar a estudar a ordem díptera que é a ordem dos mosquitos do pernilongo da mosca das frutas da mosca do chifre que é um problema para a pecuária então nós vamos começar a falar de uma nova ordem então estudamos coléopteros lepidóperos hoje e menóperos e amanhã a gente termina os menóperos e começa a ordem dos dípteros que tem esse nome dípteros porque tem apenas duas asas ele não tem as quatro tem apenas um par então de asas por isso que é diptera duas asas daí vem esse nome díptera alguma dúvida pessoal com relação eu tenho diga Pedro tipo assim professor as formigas no caso ela se disse que quanto mais ele é o formigueiro e tal maior ele é aí tipo pode acontecer dele se encontrarem com outro formigueiro também aí acaba que se junta ou eles provavelmente vão brigar assim por território eles se uma formiga elas tem o feromônio próprio dentro daquela colônia elas se reconhecem se você pode uma hora fazer o teste pega uma formiguinha passa a mão nela o cheiro o seu cheiro já vai representar para elas um inimigo elas vão atacar e muitas vezes matam ela tá então formiga da mesma espécie mas de outra colônia não é aceita cada colônia é cada colônia não se mistura tá elas tem uma identificação através dos feromônios mesmo e sabem quem são indivíduos delas daquela colônia e quem não é então não tem assim vai formar uma tem várias colônias ali e eles acabam trabalhando junto não eles são bem específicos são daquela colônia e eles só trabalham entre eles ali tá qualquer indivíduo é que eles não vão arriscar né gente cada um sabe quem quem é de colônia eles não vão errar o caminho entrar na colônia errado é mas qualquer cheiro diferente que eu tava falando pra você uma hora que vocês virem um formigueiro é podem fazer o teste pega uma formiguinha que tá ali caminhando né só de pegar ela vai ter um cheiro diferente eles vão reconhecer esse cheiro muitas vezes atacam ela pra eliminar ela porque eles já percebem que é um indivíduo estranho então não tem essa essa junção de colônias Pedro mais alguma dúvida é elas também elas se alimentam só por pelas folhas assim de alguma planta ou vai na raiz também podendo até matar assim a planta você fala assim da corta raiz isso as formigas as cortadeiras elas vão usar folhas galhos né brotações elas cortam carregam agora raiz não tá elas usam parte aérea ali da planta que levam pra dentro da sua colônia e essas folhas esses galhos vão ser substrato de desenvolvimento do fungo é um meio de cultura pro fungo crescer quando elas levam essas folhas e essas brotações que elas cortam flores inclusive elas vão liberar o menzinho ali naquela folha que vai ajudar também nesse processo do fungo desenvolvendo essas folhas e outras estruturas vegetais mas agora raiz não tá essas espécies aí de formiga cortadeira elas vão causar danos mesmo na parte aérea da planta se ela acabou de plantar suas mudinhas de laranja e não fez ali um monitoramento que é importante sempre monitorar se tem colônias próximas do seu pomar mas acabou passando batido alguma colônia na hora que você passou ali a tarde seis horas da tarde tava tudo perfeito as folhas das suas mudinhas de laranja recém transplantadas no outro dia de manhã chega lá tem cinquenta plantas desfolhadas então o trabalho delas também tanto de dia mas a noite também segue e elas tem problema de causar danos em parte aérea das plantas e uma coisa importante que elas conseguem perceber a mudança na pressão atmosférica por isso você não vê a formiga andando um dia de tá caindo uma chuva e você vê elas andando elas conseguem verificar perceber as mudanças na pressão atmosférica quando tá chegando uma chuva e elas vão pra casa vão esconder então é uma outra forma elas tem uma percepção de ambiente do que vai acontecer com um ambiente muito maior que nós humanos elas conseguem saber quando realmente vai chover e elas escondem elas não ficam andando na chuva que inclusive seria mortal pra elas tá andando ali vem uma chuva enxurrada arrasta elas então são muito é um mundo assim bem inteligente né os insetos especialmente os insetos sociais mas a forma deles relacionar entre os outros ele é bem interessante e mais também tipo assim nunca teve caso que tipo uma colônia assim foi lá e destruiu uma grande parte de uma pastagem assim por exemplo de branqueária elas elas também cortam né graminhas né então inclusive em pastagem também tem que ter o controle de formigas cortadeiras né como a pastagem é uma área muito grande né elas e elas também não vão só usar aquela gramínea vão cortar outras plantas ali do mar das matas próximas mas é uma é um problema assim pra pra cultivo aí das gramíneas nas pastagens e tem que ser controlada por isso que o pecuarista também com o próprio manejo de solo quando ele faz uma reforma da pastagem quando ele mantém ele faz uma gradagem aquilo ali próprio vai destruir muitas colônias né então ele também tem que fazer um monitoramento e quando vê ali formigueiros na sua pastagem tem aquela aqueles inseticidas granulados né você não deve jogar em cima ali da colônia em cima do formigueiro você deve colocar ali próximo do formigueiro nos trilhos nas trilhas dela que elas vão carregar porque tem um cheiro é um cheiro atrativo né mas muita gente usa até o milho milho moído e coloca o inseticida misturado que elas também carregam o milho pra dentro da colônia que aí vai acabar volatilizando ali dentro da colônia e matando esses indivíduos né e tem alguns trabalhos inclusive pesquisas né ainda não são assim empregadas em larga escala com o uso de produtos que tem a ação fungicida que mataria o fungo e elas morreriam por inanição por fome porque elas podem até buscar as folhas mas se não tiver o fungo pra elas cultivarem elas morreriam de fome então tem pesquisa também voltada pra esse contexto de matar o fungo que está associado aí com essas femininas tá certo muito obrigado por nada obrigado aí pelas perguntas alguém tem mais algum questionamento então pessoal finalizamos aí nossa aula agradeço a presença de vocês amanhã a gente se encontra às 9h40 obrigada viu um abraço bom dia pra vocês falou tchau professor tchau